Está no controle de tudo, ele nunca perdeu, ele nunca perde o controle da nossa vida. Você não pode entender, você não pode compreender, mas ele entende e ele crê que você também vai entender. Queria te dizer hoje, falar assim, por mais difícil que seja qualquer situação que você esteja passando, creia, confie, porque será no tempo de Deus. E as bênçãos que você pede hoje, quando chegar o tempo dele, pode ser que seja até maior do que você está pedindo, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para nós. Então tenha um dia abençoado e creia que o Senhor não perdeu o controle, ele está sempre no controle de tudo. Deus abençoe vocês. Amém.